E aí meus guerreiros, beleza? Sensei DC aqui trazendo mais um vídeo pra vocês no canal E hoje turma eu vim aqui dar uma dica que é muito boba e que ninguém se toca Na realidade muitos não se tocam Então antes de mais nada já se inscreva no canal, dê seu like aí e vamos lá É galera, depois de diversas tentativas de fazer a Alexa cozinhar pra mim Tentar ajudar aqui a limpar a casa, nada E tomou birra, não quis mais me responder em nada Às vezes eu chamava pelo nome dela e não resolvia Mulher, tá difícil Ao menos estava, até eu achar a solução do problema E não foi preciso dar flores, não foi preciso comprar chocolate, graças a Deus O bom é que é eletrônico, né? Se precisasse eu jogava fora Mas brincadeiras à parte, o que acontece é que há dois dias a Alexa não tem me respondido adequadamente Eu falo o nome dela, às vezes até grito e não resolve Eu estava achando que eu estava tendo até um problema com a minha voz e eu estava ficando preocupado Vou deixar vocês pensarem durante 5 segundos o que você deve fazer se o seu smartphone começar a travar O que você não fez ou há quanto tempo você não faz isso E não é só com o smartphone, acontece muito comum antes de ter o smartphone no computador E tem gente que não faz, mesmo depois de fazer algum procedimento E vim nos meus vídeos comentar ou perguntar do porquê não funcionou Então vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 Se você falou reiniciar, está certíssimo Muitas das vezes esquecemos de reiniciar os aparelhos eletrônicos Principalmente os usuários Eu digo usuário porque eu sou da área de TI E eu já estou ficando acomodado com a tecnologia A gente está muito conectado, a gente está muito dependente Que às vezes até a gente pensa em fazer, às vezes em reiniciar Mas a nossa mente se dispersa e esquecemos novamente Ou a ficamos com preguiça de fazer naquele momento E sim, a Alexa só foi tirar da tomada e conectar de novo E voilá, a Alexa voltou a funcionar Bem, na realidade é um Ecodot E voltar a funcionar mais ou menos Ela ainda continua não querendo fazer as coisas que eu peço Alexa, limpa a casa Alexa, limpa a casa Alexa, faz comida para mim? Desculpe, não encontrei nada para fazer isso Para iniciar, você precisará de um utensílio de cozinha inteligente Nossa, Alexa Então se o seu celular também está travando Lembre-se da última vez que você reiniciou ele Porque muitas das vezes acontece que ele está ligado há mais de uma semana E ele precisa daquele descanso Até você mesmo precisa Porque senão meu filho vai morrer Vou ficando por aqui Se inscreva no canal Se você não é inscrito Ative o sininho de notificação Um forte abraço para vocês E valeu meus guerreiros E valeu meus guerreiros E valeu meus guerreiros